Música 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 eu estou sentindo a glória de Deus nesta tarde, Deus no lugar, poder dos Pílulas, com a luz, Jesus já começa a mudar nesta tarde, a glória de Deus, é muito perda essa forma, a glória de Deus, receba a opção de Deus na tua vida, aleluia, receba o poder de Deus nesta tarde, é tarde que Deus te colocar na tua vida, aleluia, chama do Espírito Santo, chama e canta do Vigilas Féria, eu então espero, meu Deus, eu sei que você está cansado de quatro, aleluia, de três boas, mas aleluia, Jesus é o teu, aleluia, 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 tratar com a tua vida ainda neste lugar, eu sei que você está cansado de só o carro que tinha, 醫生 que não me cura o seu crime, e aí eu sei que você está cansado de AKA Legenda Adriana Zanotto